Tekken 8, finalizando todos os personagens, bora, Xiaoyu, ai, eu não li ali, vamos voltar, quero ler, eu gosto de ler, eu gosto de ler, eu gosto de ler, que isso, volte lá, volte lá, fiz o Skurraven também. Lin Xiaoyu, artes marciais, estilo de luta, artes marciais chinesas com base em Pi, Guacuan e Ba Guazang, Ba Guazang, acho que é assim que se pronuncia, não sei, nacionalidade chinesa, altura em 59, peso 49 quilos. Não sei se é daquele jeito que se pronuncia, o jeito que eu falei ali. Inscreva-se no mundo para encontrar o missing Jean Kazama. Despite multiple reported sightings throughout the Middle East, his trails suddenly went cold, thereby preventing their reunion from happening. Around this time, she caught word of the latest The King of Iron Fist Tournament, and its goal of determining the next head of the Mishima Zaibatsu. Thinking her victory and access to the conglomerate's resources would help her track down Jean, Xiaoyu decided to enter the tournament. I'm waiting for you, Jean, I'll see you again soon. I'll see you again soon. I'll see you again soon. Check out the next tournament. First time! Mas ela é uma personagem muito maneira, desde o 3, desde a primeira vez que ela apareceu. Estou preparado para a próxima batalha. Eu piro que ela é uma das personagens que mais mudou o rosto. O Jin ainda está aquele padrão, se lembra dele do 3 e tal, mas ela não, ela mudou muito. Foi mudando conforme os caras foram só moldando ela, né? Acho que a partir do 4 ela meio que ficou o padrão certo ali do rosto dela, de como eles queriam, aí foi ainda. Tanto que ela no 3 ela está em uma cara engraçada lá. Parece que ela é meio que adolescente lá, tanto que o final dela não é nem CG, é desenho lá, no 3, né? E tem amiga dela, né? Qual é a amiga dela mesmo? Esqueci o nome da amiga dela. Mas dá para jogar com ela, com a amiga dela. Tem Tekken Tag 2 também. E no 4 ela é a skin da... A gente jogou também. Mas é uma personagem que tipo, poxa, que não... Só volta assim, se sair um Tekken Tag 3, aí vamos colocar ela lá. Certeza, os caras não tem limite. Nossa, Tekken Tag 3, nossa... Dá para pôr muita gente, muita gente no Tekken já passou. Nossa... A mezcla de Zuzana é genial. Você também não queres, não? Ronda 1. Você viu? Esqueci a linha. Faltar. Se o Tekken 8 já está bom assim, nossa, lança um Tekken 3 no futuro. Nessa linha aqui, putz. Cara, isso aqui arregaça, você encosta ali, acabou. Ronda 2. Faltar. Não, exatamente tem como o cara levantar. Seja preparado para a próxima batalha. 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 A gente se viu. Vamos tentar. Seja preparado para a próxima batalha. Calhaço. Acabou. Seja preparado para a próxima batalha. Seja preparado para a próxima batalha. Seja preparado para a próxima batalha. Eu sou o Jhin. Obrigado por hoje. Jhin, eu fui para onde? Eu fui embora... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Eu vou sair. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? ... ... ... ... ... ... ... É, até sim. Por a luz de Sirian. É romance. Eu achava que era amizade. Ah, mas pode ser de amizade. Não necessariamente precisa ser aquilo de amizade, de romance, né? O coração pode ser mostrando outra coisa, tal. Mas eu acho que é romance mesmo. Legal, né? Gostei. Ling Xiaoyu Pago no Tekken 8 Se assistiu até aqui, muito obrigado, se cuida E até o próximo vídeo, tchau tchau